Libertado! 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 Centenas de pessoas protestaram na capital italiana nesta segunda-feira contra as medidas de fechamento dos restaurantes por causa da Covid-19. Muitos temem que essas restrições continuem depois de abril. A polícia confinou os manifestantes na Praça Central após bloqueá-los para que não chegassem ao local onde fica o escritório do primeiro-ministro Mário Draghi e onde ocorrem as manifestações autorizadas. Membros da extrema-direita, erguendo bandeiras tricolores, se uniram ao protesto e alguns lançaram garrafas, bombas de fumaça e explosivos contra a polícia. A Itália ordenou o fechamento de todos os restaurantes, bares e cafés. As medidas de flexibilização recentes em algumas regiões não incluem a reabertura desses negócios. Na última quinta-feira, o ministro Mário Draghi disse que espera que antes do fim do mês possa suavizar as medidas anti-Covid, mas que precisa ter novas informações sobre a crise de saúde antes de decidir. Viver! Viver! Vou-me-vosode llegar! Se não se c overram com eles! Se não se Oxford será! Segundo aones